Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, para mais uma semana. Daremos, então, continuidade ao nosso capítulo 6, né, que faz referência a essa parte do Brasil, um país urbanizado. Sim, né, nas últimas aulas a gente tem observado que o Brasil passou por todo um contexto, por todo um processo de industrialização e hoje a gente vai dar continuidade, então, nesse conteúdo, tá? Para que vocês possam, então, acompanhar a partir da página 84 do nosso livro do material EDB. Sejam bem-vindos, então, para mais uma semana. E aí nós paramos nesse slide, né, que faz referência, então, finalmente a urbanização aconteceu e qual foi a década que vai iniciar esse processo de urbanização aqui no Brasil, né? Nesse período, por volta da década de 1950, houve uma crescente imigração interna no país, né? Principalmente das pessoas que viviam na região Nordeste para a região Sudeste. E aí, na década de 70, a população brasileira urbana, então, do país, já era maior do que a rural. Ou seja, inicia na década de 1950, 20 anos depois, praticamente, já tinha ali essa população urbana sendo maior do que a população rural em si, né? Essa mudança no cenário do nosso país, teve alguns fatores de influência, com destaque para a industrialização, então, dos fatores que acabou influenciando diretamente todo esse processo, foi, sim, a questão da industrialização em si, né? E para as migrações internas, principalmente ali, em função, então, desse processo chamado de êxodo rural, né? Que a gente tem aí todas as características de saída da população do campo para a cidade. Entre os motivos do êxodo rural desse período, podemos citar o difícil a serra às terras, pelos trabalhadores rurais, e o desemprego provocado, então, pelo processo de mecanização do campo, né? No caso, ali, com a chegada da característica da agropecuária em si, da qual os trabalhadores passaram a ser substituídos por máquinas, né? Então, nós temos aí toda essa parte que influenciou na questão do êxodo rural, e um dos principais motivos foi a questão do desemprego que foi causado no campo, né? Por conta do processo de mecanização, com o início das atividades agropecuárias com essa característica, né? E com isso, muitos trabalhadores, eles acabaram, então, perdendo ali boa parte de suas terras. E até porque também, para esse período, né? Nós já analisamos que muitos acabavam ali tomando posse dessas terras no interior, né? Como se eles fossem donos. Então, as pessoas, elas eram meio que obrigadas a deixar as terras ou vender essas terras para vir, então, para o espaço urbano. E aí, quanto à industrialização em si, né? A influência foi principalmente por consurgimento ali das indústrias, né? A população de algumas cidades aumentou consideravelmente em razão do aumento da oferta de emprego nas fábricas e na construção civil, pois o aumento do número de habitantes passou a exigir mais obras de infraestrutura também relacionadas às edificações, né? Então, com a vinda dessa população, o processo de industrialização, ele vai acabar crescendo, sim. Com isso, né? As principais consequências vão surgir também ali vagas na construção civil por conta dessa mudança nessa estrutura, né? Nessa edificação, na infraestrutura, na verdade, das cidades. As cidades cresceram, né? Após esse processo, a gente vai acompanhando que essas cidades, elas vão crescendo. E aí, no século XX, né? A gente já está aqui, já chegou no século XX. A instalação das indústrias no meio urbano produziu mudanças profundas em algumas cidades do país. A população urbana cresceu e, por conta do seu novo ritmo de vida e de trabalho, passou a deslocar-se diariamente para o espaço urbano, de suas casas para o trabalho. Esse deslocamento produziu uma série de mudanças nas cidades, obviamente, né? Uma delas foi a transferência de moradores que viviam nos centros, sem alternativas nenhuma, né? E passaram a ocupar, então, morros mais próximos da área central ou se mudaram para a periferia. Foram surgindo, assim, as moradias irregulares e os subúrbios, até hoje, presentes nas paisagens das cidades brasileiras, né? Às vezes, a gente começa a pensar, lá no século XX, como é que foi se estruturando as cidades brasileiras? Como essas pessoas, elas foram perdendo espaço para essas construções civis, né? Essas áreas centrais, elas passaram ali a ter a sua relevância maior, a questão ali desse espaço urbano, ele passou a ser valorizado por conta das construções. Essa população que antes residia nesses grandes centros urbanos, elas praticamente, elas são obrigadas, né? De certa forma, a ir para procurar outras localidades. E aí, no caso, que vai surgindo, então, as características das chamadas periferias, os subúrbios, né? As favelas que a gente tem aí, que é uma realidade brasileira também, né? Às vezes, a gente pensa, né? Principalmente, ali, que a gente fala de algumas outras cidades que têm essa maior concentração da população. E aqui, a gente tem, com o aumento exagerado da população, as cidades nem sempre preparadas para receber tanta gente, terminaram, ali, então, inchando, né? Tendo esse inchaço populacional. Esse fenômeno, chamamos de macrocefalia urbana, né? Uma macrocefalia urbana, quando tem essa ocorrência desse inchaço em si. Cidades importantes do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, foram as que mais cresceram, concentrando, ali, até milhões de pessoas e uma série de problemas, né? Então, nessas áreas, a gente sabe, ali, que se concentram milhões e milhões de pessoas mesmo, né? No caso de São Paulo, por exemplo, já ultrapassa, ali, os 10 milhões de habitantes. Imagina você ter uma estrutura de uma cidade para comportar, então, ali, basicamente, toda essa população. É muita gente, né? Então, isso vai trazer uma série de consequências, vai carregar consigo uma série de problemas, né? Principalmente de problemas relacionados à questão da infraestrutura em si, certo? E, com isso, vai ocorrendo, então, o processo de metropolização das cidades, tá? Vocês podem acompanhar a partir da página 84, que vai ter para a gente, aí, esse tópico sobre a metropolização das cidades em si. A urbanização acelerada produz uma série de transformações no espaço geográfico, né? A gente observa aqui esse GIF, por exemplo, e toda essa área que ela foi transformada. A gente vê praticamente ali uma selva de pedras, né? Que a gente consegue observar, por exemplo, vários prédios no entorno, né? Estão essas moradias mais afastadas que nós acabamos de mencionar, né? Então, a população que antes residia nesse espaço foi dando ali abertura para esses edifícios, né? Ocorrendo, então, esses fenômenos que a gente pode falar ali de urbanização e a metropolização. No caso da metropolização, é a formação das cidades que são muito populosas e que assumem diversas funções urbanas, né? De importância, exercendo expressiva influência sobre outras cidades. São exemplos dessas funções. Aí nós temos, né? Se uma cidade, ela tem uma característica de metropolização em si, ela vai possuir centros comerciais, centros financeiros, centros industriais, vai sofrer também, né? A questão da cidade com característica universitária e características culturais, né? Então, a gente tem aí, no mínimo, cinco fatores que vão dar característica a uma cidade que tem essa característica de uma metropolização em si, né? São muito populosas, vão assumir, então, diversas funções de importância, né? E também influência sobre as outras cidades. E aí a gente tem vários exemplos que a gente pode citar dessas cidades que sofrem, então, o processo de metropolização acelerar, tá? Até o fim dos anos de 1970, as indústrias brasileiras geralmente eram instaladas nas metrópoles ou em seu entorno. Essa realidade começou a mudar, então, a partir da década de 1980, né? O alto custo para instalação em razão da localização e os problemas urbanos cada vez mais expressivos, provocados pela urbanização, como a poluição ambiental, construtinamento, trânsito, fizeram, então, com que as indústrias migrassem para os centros menores. A característica, então, para esse período, entre a década de 70 e a década de 80, né? Nós tínhamos ali essas indústrias sendo instaladas nesses grandes centros urbanos, né? Mas com o tempo, com a questão da poluição em si, a questão do congestionamento, né? Isso acabou ali fazendo com que essas áreas de produção, essas áreas, essas indústrias, elas se instalassem, então, em centros que fossem menores e também um pouco mais afastados. E nós temos as regiões metropolitanas, né? Sobre as regiões metropolitanas aqui, a gente pode observar, por exemplo, esse GIF, né? Essa movimentação ali da cidade, né, tá, gente? Isso aqui é real, só é um GIF mesmo ali que está em movimentação. Então, imagina ter base, ter estrutura para todas essas características que a gente vai encontrar dentro de uma região metropolitana. É muito difícil, né? A região metropolitana é um recorte político-espacial, complexo, né? Que envolve uma cidade central. Essa cidade central, ela recebe o nome de metrópole e polariza e dinamiza as demais cidades ao redor, influenciando-os econômica, social e politicamente, né? Então, essas regiões metropolitanas, vou aí repetir, nós temos uma metrópole como característica, né? Que ela é central e ela vai polarizar todas as atividades das cidades do entorno, sendo influenciada de que forma? Econômica, social e politicamente, né? Ela recebe ali, na verdade, ela acaba exercendo essa influência nessas outras localidades, tá? E aí nós temos aqui um trechinho que vai falar sobre essa polarização. A polarização de uma cidade refere-se à capacidade de assumir a concentração dos principais equipamentos urbanos de uma determinada região em si, com seus serviços públicos, centros comerciais, de lazer e educação. Então, vira-se um polo. Essa cidade, além de metrópole, ela tem a característica de um polo em si. E é esse polo que vai sofrer, vai acabar gerando, na verdade, influência nessas regiões, né? Com a situação dos centros comerciais, área de lazer, educação e tudo mais. E aí nós temos já a dinâmica estabelecida pelo movimento que se observa nas cidades, com fluxos de pessoas, carros, empresas, bem como os sentidos desses movimentos, né? Isso acaba gerando também uma outra dinâmica que ela é pré-estabelecida, né? Há um fluxo muito grande de pessoas, entrada e saída dessa população para o trabalho, né? E também ali das empresas, né? E o sentido desse movimento que a gente observou na movimentação do GIF, tá? E aí nós temos, para quem aqui, né? No ano de 2002, deixa eu ver se for melhor aqui para ler, aqui. No ano de 2002, havia 33 regiões metropolitanas. E conforme os dados do censo do IBGE, no ano ali de 2010, que foi o último censo realizado no Brasil, né? Há 36 distribuídas, então, em nosso território. Isso para a realidade de 2010. Hoje, essa realidade, ela já mudou. Para aquele período, eram 33 regiões, né? E distribuídas ali por cerca ali de 36, mais ou menos, ali por nosso território, né? Observe a tabela a seguir, a população em cada uma das regiões metropolitanas, tá? É que eu trouxe para vocês um termo. Geralmente, a gente fala metrópole, metrópole, né? Talvez aí a origem da palavra, ela é necessária, né? Então, o termo metrópole é de origem grega. Metro significa mãe. Poli significa cidade. E significa, então, cidade mãe. Isso mesmo, né? Porque ela vai comportar ali como centro de polarização, e ela vai acabar, então, exercendo influência sobre as cidades do entorno, né? Certa forma, ela vai fazer com que as outras cidades se tornem dependentes dela, né? Isso com a questão da prestação de serviços em si. E aqui nós temos essa tabela também, é do material de vocês. Vocês podem acompanhar lá depois, né? Pegar o material, as cidades que são ali consideradas como região metropolitana, o ano de criação de cada uma delas e a população para o censo de 2010. Lembrando que a gente está falando do último censo, né? Então, nós temos São Paulo ali, né? Como uma região metropolitana. Foi criada essa característica de região metropolitana em 1973. Para aquele período, havia ali 19 milhões de habitantes, né? Para aquele período. Rio de Janeiro foi criado um ano depois, então, em 1974, né? Com aproximadamente ali 11 milhões de habitantes. Belo Horizonte e Minas Gerais. Criado também na década de 1973, na verdade, né? No ano de 1973, com 5 milhões de habitantes. Porto Alegre no Rio Grande do Sul, 1973, né? Com 3 milhões de habitantes. E aí a gente observa que de Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba, né? Ambas foram criadas no mesmo ano, em 1973. E possuíam ali um pouco mais que 3 milhões de habitantes. Então, já eram considerados em si como uma região metropolitana, certo? E aí nós vamos ter as menores, mas que ainda assim são consideradas, né? Que foram criadas aqui no caso de Campinas. Foi criada um pouco mais recente, né? Em São Paulo. No ano 2000, com 2 milhões de habitantes ali um pouco mais. Manaus também, lá no Amazonas, em 2007, com um pouco mais de 2 milhões de habitantes, né? Goiânia, também característica de uma região metropolitana. Belém, né? No Pará, também recebe essa característica. A Grande Vitória, localizada no Espírito Santo, com um pouco mais de 1 milhão de habitantes. E aí a gente continua, né? A Baixada Santista, e aí da Baixada Santista até aqui Florianópolis, para aquele período, no ano de 2010, há 10 anos atrás, nós já tínhamos aqui essas cidades com um pouco mais de 1 milhão de habitantes ali, chegando a quase 2 milhões, né? Então, Baixada Santista, Natal, Grande São Luís, João Pessoa, Maceió, né? Aí tem o Norte e Nordeste Catarinense, né? Foram criadas um pouquinho anteriormente, e Florianópolis também é incluída com essas características, né? E aí nós temos, então, Aracaju, e aí vem as menorezinhas, né? Tanto é que aqui tem Vale do Rio Cuiabá e Mato Grosso. Por que Vale do Rio Cuiabá? Porque vai pegar todo o nosso entorno. Não vai ser referente somente à cidade de Cuiabá em si. Então, todas as outras cidades que são adjacentes, né? Que a gente tem ali, que são menorezinhas, municípios que são menores, eles acabam, então, ali dependendo diretamente da nossa cidade de Cuiabá, né? Para ali, para as atividades, por exemplo, né? As atividades relacionadas à indústria, comércio. É a cidade de Cuiabá que acaba, então, fornecendo ali todas essas características, né? De sustentação da cidade. Então, no ano de 2009, ela é considerada ali uma região metropolitana, né? E aí a gente está aqui com 834 mil habitantes apenas ali, né? Então, pouquíssimo se comparado, por exemplo, a São Paulo, né? E também com a data da criação. Enquanto São Paulo foi criada lá em 1973, no caso do Vale do Rio Guiabá, é considerada aqui apenas no ano de 2009. Então, é muito recente, né? Aí nós temos Londrina, Vale do Itajaí, Campina Grande, Vale do Aço, Maringá e Agreste também. Então, Agreste aqui é a última região ali considerada, né? A cidade em si é considerada basicamente como uma região metropolitana. Certo? Pessoal, e aí a gente ainda não termina, né? Temos ali as outras que são menorezinhas, né? Que são colocadas aqui para a gente, que foram criadas ali um pouco mais recente. Então, nós vamos ter o Cariri, né? Carbonífera, Foz do Rio Itajaí, Macapá, Chapecó, Tubarão, Lages e o Sudeste Maranhense. Então, essa área aqui do Sudeste Maranhense, né? Ela tem ali um pouco menos de 345 mil habitantes e também é considerada, então, uma região metropolitana em si, né? Então, nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje, na página 85. A partir da aula que vem, a gente dá continuidade, então, a esse conteúdo referente à unidade 2. Abração para vocês, até breve, até o retorno, tá? Em relação à tarefa, vai ficar depois dessa aula. Depois dessa aula, eu vou encaminhar a tarefinha para vocês. Então, nessa aula de hoje, não tem a tarefinha. Na próxima, a gente já tem. Fiquem atentos aí, tá bom? Até breve.